Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar do primeiro benefício liberado para os membros do clube agora no mês de maio. Como eu já tinha comentado no canal, a Epic Games anunciou que toda terça-feira durante esse mês vai ter um bônus para os assinantes do clube de maio. Olhem só o que eles colocaram hoje, inclusive, no Twitter. Alô, membros do clube Fortnite, já deram uma olhada no vestiário de vocês? Então olhem só, o primeiro benefício aí para os membros do clube foi essa tela de carregamento aí, tá? Então, se você é assinante desse mês de maio e você percebeu que do nada você recebeu essa tela de carregamento, foi por conta do primeiro benefício, lembrando que na próxima terça-feira vai ter outro benefício e assim por diante, até o final do mês de maio. A galera já tá reclamando até um pouco, né, que foi apenas uma tela de carregamento. Só que, gente, são benefícios extras para os membros do clube. A Epic Games nunca falou, né, que vai ser uma skin extra, né? Eu acho muito difícil isso acontecer, porque será um prêmio muito legal, né, um benefício muito bom. Eu acho que vai ficar mais ou menos nesse tipo, tá ligado? Tela de carregamento, quem sabe, né, uma mochila de vez em quando, um emoticon, alguma coisa assim, né, nada tipo super extraordinário. Mesmo assim, né, claro, como se trata de um bônus, uma parada bem legal, né, para os membros aí do clube. E olhem só, mano, outro assunto que eu quero comentar é sobre a loja. Ontem foi lançado, então, né, o pacote Batman Zero. Esse pacote já tinha sido vazado, já tinha mostrado aqui no canal. Você pode, né, comprar o pacote que vem todos os itens do conjunto pelo preço de 2.100 V-Bucks. Então, se você tá afim de comprar a skin, vale muito a pena você comprar o pacote, já que é somente, né, 600 V-Bucks a mais que a skin. E vem além da skin, né, as a Delta, a Picareta e também a tela de carregamento aí do conjunto. E por conta aí do lançamento desse pacote, a Epic Games também fez um trailer aí, né, para o lançamento, que ficou muito legal, um trailer dublado, inclusive, que eu vou colocar no final do vídeo. Então, se você quer dar uma olhada no trailer, fica até o final desse vídeo, tá? E, galera, a Epic Games acabou de divulgar, né, vou dizer assim, um pequeno teaser do Miausculo, uma espécie de tirinha, em que dá pra ver, né, que ele tá ali morrendo de fome, e ele encontra um peixe, ele vai comer o peixe, e ele se transforma em alguma coisa ali no último quadrinho, né? E, tipo assim, na legenda, a Epic Games colocou o seguinte, Então, manos, eu acho, né, eu acho não, eu tenho certeza que isso, né, tem relação com a nova skin Cartoon do Miausculo. Pra quem não sabe, eu já tinha comentado no canal, na última atualização, foi encontrado nos arquivos, né, uma nova skin do Miausculo que está sendo desenvolvida, uma versão dele de Cartoon. E eu já tinha mostrado aqui no canal pra vocês também, essa concept, né, que foi postada no Twitter, aí, pelo usuário chamado THLArt, em que ele fez a versão Cartoon, né, de três skins, do Miausculo, o Peixoto e também do Bananão. Somente a skin do Miausculo, né, está sendo desenvolvida, então, pelo jeito, essa tirinha, né, tem a ver com essa skin ali do meio da imagem, que vai ser lançada muito em breve. Eu não sei se vai ser lançado também o Peixoto ou o Bananão, né, quem sabe eles vão ser lançados, só que mais pra frente, mesmo assim, né, fique ligado, se você gostou muito dessa versão, aí, Cartoon do Miausculo, possivelmente a skin vai ser muito parecida com essa concept, então, né, tá aí se você curte bastante skins da formato de Cartoon, eu, sinceramente, gosto muito, o Miausculo, pelo jeito, vai receber essa nova versão no Fortnite. E nessa segunda-feira, mano, o Zé Epic Games fez algumas mudanças muito interessantes, que eu esqueci de falar no vídeo de ontem, mas, enfim, tô comentando agora. Uma delas, que acho, né, que todo mundo percebeu, que foi a volta de duas armas bem conhecidas pela comunidade, a espingarda tática e também o rifle de infantaria, tá? Então, agora, você pode, né, encontrar essas armas aí já na partida. E outras paradas também muito interessantes que eles modificaram foi o seguinte, eles dobraram novamente a chance de encontrar materiais de criação nos saques de chão, ou seja, né, isso inclui os ossos de animais e também as peças mecânicas, 50% mais partes mecânicas ao quebrar carros, então, agora, você tem mais chance de encontrar a parte mecânica, né, quebrando caminhão, veículo, aí espalhados no mapa, aumentamos a chance de saque em pontos de pesca, entrega de suprimentos e baús de bunker, favorecendo as armas clássicas. Então, eles já tinham feito esse buff nas armas clássicas há um tempo atrás e agora, novamente, eles buffaram, né, a chance de você encontrar nos baús, né, e tudo mais, as armas clássicas, tá ligado? Ou seja, a M4, né, a pump e tudo mais. Então, tá aí, né, mudanças realmente bem legais, e eu, sinceramente, gostei disso, né, tá mais fácil agora de encontrar peças mecânicas, armas clássicas também, que a galera gosta bastante, então, tá aí, né, mudanças bem legais que eles colocaram aí na gameplay nessa segunda-feira, caso vocês não sabiam. E, rapaziada, eu tinha comentado com vocês, né, que recentemente o modo laboratório de batalha tinha sido removido, sem explicação por parte da Epic Games, só que ontem o modo já voltou, beleza? Então, se você curte bastante o modo laboratório de batalha, tá aí uma notícia muito boa, só que a galera, né, tava comentando que a remoção do modo indicava que a Epic Games poderia estar trabalhando um novo modo, né, é parecido com o laboratório de batalha, só que com mais novidades. Só que, pelo jeito, né, isso não vai acontecer, o modo laboratório de batalha voltou mesmo aí, né, para você poder jogar. E uma curiosidade que eu quero comentar com vocês é sobre as parcerias mais lucrativas aí da história do Fortnite. Bom, tipo assim, né, todo mundo sabe que desde o início do jogo já tiveram, né, diversas parcerias, e nos documentos, né, revelados pela Epic aí, por conta da treta com a Apple e tudo mais, a galera, né, descobriu muita coisa, né, algumas coisas já comentei no canal com vocês, e uma coisa que foi divulgada por eles é essa imagem aqui. Como dá pra ver no lado esquerdo, mostra, então, as parcerias mais lucrativas. Olhem só, a mais lucrativa de todas, né, foi a parceria com a Marvel, e isso, né, acho que ninguém tinha dúvidas, tá ligado? A parceria gigantesca aí com a Marvel, depois parceria com o Star Wars, a NFL vem logo em seguida, depois Travis Scott, né, quase empatado com a NFL, depois Marshmallow, DC, John Wick, parceria com o Ninja, com a Nike, com o Drake e também com o Borderlands 3. Então tá aí, né, as 10 parcerias mais lucrativas aí da história do jogo. Eu já imaginava, né, que Marvel e Star Wars iam estar no topo, eu pensava que a DC, né, tava mais acima. A NFL me surpreendeu bastante, eu não imaginava que ia estar em terceiro lugar, tá ligado? Pelo jeito a galera gostou das skins, também, né, teve o modo sendo lançado no jogo e tudo mais. Travis Scott, né, a galera também amou a skin Marshmallow logo em seguida. Então tá aí, né, para fins de curiosidade, as 10 parcerias mais lucrativas aí da história do jogo. Será que no futuro vai ter uma parceira que vai superar a Marvel? Eu acho bem difícil, mas quem sabe, né, no futuro pode ter alguma outra parceira aparecendo aí, pelo menos nesse top 10, né? E um detalhe também, né, antes que vocês se perguntem, né, qual parceria o Fortnite teve com a Nike, foi por conta daquele bando, né, do Jordan lançado há um tempão atrás, né, que teve também aquele modo por tempo limitado. Enfim, né, tá ali no canto direito da imagem, dá pra ver a explicação da Epic Games, né, no caso aí dessa parceria com a Nike, né, caso aí você tava se perguntando qual parceria que eles fizeram, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você gostou aí do bando do Batman, né, pra você ficar ligado, aí, né, que tem um belo desconto na compra do pacote inteiro, a skin custa 1.500 bucks, e na minha opinião, né, se você tá afim de comprar a skin, vale muito mais a pena comprar o pacote, né, inteiro, já que não é tão mais caro assim, né? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, pra todo mundo ficar sabendo nas mudanças que a Epic Games fez nessa segunda-feira, aumentando a chance, né, de você encontrar peças mecânicas, armas clássicas, e também, né, se você tem um amigo que é assinante do clube nesse mês de maio, pra ele ficar ligado que ontem, né, foi liberado o primeiro bônus, aí que é uma tela de carregamento, e assim, na próxima terça-feira, vai ser liberado o próximo bônus, vamos ver, né, qual item a Epic Games vai liberar, aí, para os membros do clube. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui. Você tem uma coisa que eu sei a seu respeito, é que quando tudo está perdido, quando não há saída, você nunca, nunca desiste. Não sei onde você está, ou qual desafio está enfrentando, mas tenho muita pena de quem ficar ao seu caminho. e aí